Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e inicio agora a minha participação nesse mega aulão da premonição para o concurso da ABIN, Foco Banca SESP-NB. Marcão, fala um pouquinho desse aulão pra gente. Então galera, esse aulão, ele será composto de 40 questões divididas em 4 partes, cada parte contendo 10 questões. A ideia é como se você estivesse fazendo 4 simulados de 10. Olha que legal. Fica menos estressante, menos maçante e com certeza se aproxima mais da realidade da prova. Show de bola? Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Esse é o método MPP. Sempre procuramos aqui desenvolver ideias para colocá-los sempre de cara pro gol e potencializar sempre os seus estudos. Beleza? Vamos juntos? Qual é a ideia? Juntos conseguiremos essa vaga. Repete aí. Juntos conseguiremos essa vaga. Vamos ao que interessa agora? Chega de blá 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 pra cima deles. Vamos lá. Nossa primeira questãozinha. Antes de quebrar a nossa primeira questão, pessoal, vamos trocar uma ideia. Sobre o SESP. Qual é a parada aqui, pessoal? Antes de analisar qualquer item, já vou colocar aqui a receitinha de bolo. Se na hora de analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item está o quê? Errado. Parece uma bobeira. Mas, pessoal, isso ajuda muito na hora da prova. Resposta for não, item errado. Resposta for sim, o item está certo. Combinado? Posso apagar? Já deu aí. Já printou aí, né? Deu aquele print na tela. Beleza. Agora vamos ao que interessa, pessoal. Vamos lá. O que diz a questão? A partir das proposições simples, P, Q e R, é possível formar a proposição composta S. Aí ele diz o seguinte. Considerando todas as possibilidades de P, Q e R serem verdadeiras ou falsas, é possível construir a tabela verdade da proposição S, que está iniciada na tabela mostrada a seguir. Eu não marquei nada no texto para a gente primeiro ver a pergunta, verificar qual é a pergunta da questão. Aí eu volto no slide e vou marcando o que ele quer. Vamos lá. Qual é a pergunta da questão, pessoal? O que ele está querendo? Aqui está a tabela, aqui vem o item. A última coluna da tabela, que é o S, referente à proposição lógica S, é uma tautologia. Então, para saber se é uma tautologia, eu preciso da estrutura lógica da proposição composta S. Aí eu tenho que voltar lá no texto. A ideia é que a gente sempre fala, ah, pula o texto. Beleza, você pula o texto. Mas, se houver necessidade, você vai ter que voltar. Nesse caso, eu preciso do texto para montar a estrutura da proposição composta S. Então, vamos lá, pessoal. Quem é a proposição composta S? Eu vou marcar aqui. Proposição composta S. É essa frase toda aqui. Essa é a proposição composta S. Só que cada frase, cada proposição, ela é representada por uma letra. Por uma letra. Seriam as letras P, Q e R. Então, vamos lá. A letra P. Primeiro passo. A letra P, ela representa qual frase? Aqui. Sandra foi passear no centro comercial. A letra Q representa qual frase? As lojas do centro comercial. E a letra R representa qual frase? Sandra comprou roupas nas lojas do bom preço. Então, eu já sei qual a representação de cada frase. Agora, eu vou montar a estrutura da proposição composta S. Para poder analisar. Vamos lá. Se Sandra foi passear no centro comercial e as lojas desse centro estavam realizando liquidação, então, Sandra comprou roupas ou Sandra foi passear. Vamos lá. Como é que a gente monta essa estrutura? Cada frase é representada por uma letra. Então, Sandra foi passear. Qual é a letra que representa? Sandra foi passear. A letra P. E, qual é o símbolo do E? O chapéu. E, as lojas desse centro. Qual é a letra que representa as lojas desse centro? Q. Então, C, então. C, então. É a condicional. Seta. Então. Sandra comprou roupas. Qual é a letra que representa Sandra comprou roupas? É a letra R. Ou, Sandra foi passear no centro comercial. Que é a letra P. Ou, Sandra foi passear no centro comercial. Como a proposição é grande, dá aquela conferida. Vamos lá. Sandra foi passear. É o P. É o P. E, as lojas desse centro. Q. Então, Sandra comprou roupas. R. Ou, Sandra foi passear no centro comercial. Que é o P. Está certinho. Vou colocar aqui o parênteses. Maravilha. Agora, eu vou chamar a tela. O próximo slide. Vou passar aqui o próximo slide. A pergunta é, pessoal. Estou fazendo aqui passo a passo. Para você entender a questão. A pergunta é. Se essa estrutura é uma tautologia. Qual é o bizu, pessoal? A gente vai adotar, para fazer a questão, o método da valoração falsa. Falsa. Marcão, que método é esse? Quem é nosso aluno já sabe. É do bizu. Isso a gente ganha muito tempo na prova, porque a gente não fica preso à tabela. Só fica preso ao macete, ao bizu. Ao invés de você analisar todas as linhas, você faz só um cálculo sentencial. Então, vamos lá. Para a gente não perder tempo. Qual é o método? O que consiste o método da valoração falsa? Vamos considerar que a proposição, a estrutura dada, ela aceita o resultado falso. Então, o primeiro passo. A gente vai considerar que a estrutura dada aceita o resultado falso, a valoração falsa. Se nessa análise, se confirmar o resultado falso, ou seja, não acontecer nenhum erro, significa que não é tautologia. Beleza? Então, a ideia é essa. Feito a análise, se confirmou, tirou a prova real, se confirmou o resultado falso, não deu erro, não é tautologia. Agora, feito a análise, aconteceu algum erro dentro da estrutura? Vou colocar aqui. Aconteceu. Deu um erro na estrutura, ou seja, não se confirmou o resultado falso, significa que é tautologia. Então, resumindo. Não deu erro, se confirmou o falso, não deu erro, não é tautologia. Agora, feito a análise, deu erro, é tautologia. Bem simples e objetivo. Começando a brincadeira, vamos lá. Método da valoração falsa. Se tratando do C, então, qual é o único caso que dá falso? É quando a primeira é verdadeira. E a segunda é o que, Marcão? Falsa. Aí vem os macetes. Vera Fischer é feia, vai fugir, foge. Beleza, isso aí já está no sangue. Só que aqui, dentro do parênteses, temos a conjunção, que é o I. No E, só tem um caso que dá verdadeiro. É quando os dois são verdadeiros. Dentro do outro parênteses, temos a disjunção. É o O. No O, só tem um caso que dá falso. Quando tudo é falso. Feito a análise da estrutura, já pegamos um erro. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E, nesse caso, o P é verdadeiro e o P é falso. Então, isso é um erro. Detectamos um erro. E, sempre que detectamos um erro, a estrutura é o quê? É uma tautologia. Pode acreditar. Se você fizer linha por linha, no final, você vai chegar a essa conclusão. que tudo é verdadeiro. Mas, olha o tempo que eu ganhei na prova. Eu estou aqui para aprovar vocês. Acredita no que eu estou falando. Com certeza, na tua prova, vai cair uma questão dessa. Temos experiência na branca. Esse é o bizu. Falou em tautologia, você vai lembrar do método da valoração falsa. Resumindo. Atribui um valor falso. Se não der erro, não é tautologia. Se deu um erro, se deu erro, algum erro, é tautologia. Então, pessoal, agora vamos analisar o item. Já chegamos à conclusão que o S é uma tautologia. Agora, vamos analisar o que o SESP está falando. A última coluna da tabela verdade referente à proposição lógica S é uma tautologia? Aí, mentalmente, sim. Se a resposta for sim, significa que o item na nossa prova está certo. O item está correto. Beleza? Quebramos a primeira passo a passo? Pegaram o macete? Então, vamos lá. Um aluno sem macete é como se fosse um leão sem dente na sabana. Não vai desenvolver a provinha. Está legal? Chegou a hora da gente aplicar aí os macetes. Próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. O que diz a nossa próxima questão? Considere as seguintes proposições. Com isso, julgue o item abaixo. Aí tem P1, P2 e P3. A negação... Ele está falando de negação. A negação da proposição P1 pode ser expressa por... Aí está aqui a sentença. Aí a gente vai tirar a prova real para ver se o item está certo ou errado. Negação da P1. Já marquei que essa é a proposição lógica P1. Ela é uma condicional. O que diz a regrinha para negar a condicional, pessoal? Qual é o bizu para negar o C então? Vamos lá. Primeiro passo, pessoal. É trocar o C então pelo I. Então, o primeiro passo para negação é trocar o C então pelo I. Feito isso, você coloca o mané para jogar. O que seria o mané? Mantenha a primeira e nega a segunda. Repete aí na sua casa. Mantenha a primeira e nega a segunda. Na própria frase para você não sujar muito a prova na própria frase você já monta a estrutura porque está aqui. Mantenha a primeira. Aí você mantém. Você marca faz um traço. Mantenha a primeira. Está aqui. Mantenha a primeira e nega a segunda. A segunda. A punição de criminosos. Você vai negar vai ficar como? Não há punição de criminosos. Agora, vamos ler a frase toda. Como é que ficaria a nossa negação? A investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito e não há punição de criminosos. Agora, vamos lá. Vamos verificar se é a mesma coisa que o SESP colocou no item. A negação da proposição P1. pode ser expressa por a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito mas não há punição de criminosos. É a mesma estrutura. Ele manteve manteve a primeira manteve a primeira e negou a segunda. Não vou nem sublinhar para ficar com a mesma estrutura que eu coloquei ali. O mais para quem não sabe pessoal o mais antes que você abra o bocão o mais ele tem valor de E. Sempre que aparecer o mais é como se fosse o E. então olhando pessoal a negação da proposição pode ser expressa por essa estrutura? Sim. Se a resposta for sim o item na nossa prova está o que pessoal? Certo. Beleza? Cuidado com isso aqui. o mais ele tem valor de E. Maravilha? Aplicamos aí a regrinha a negação da condicional mais uma para a conta passamos aí para a próxima questão. Vida que segue lágrimas vão rolar nesse mega ao longo. Maravilha pessoal? Então vamos lá próxima questão show de bola? Já tomou uma aguinha já relaxou? deu aquele pause? Tá aí. A proposição fala galera beleza? Sou o professor Marcão e é isso aí galera você pediu nós atendemos é isso aí já está no ar o nosso aulão da premonição para o concurso da ABIN Foco Banca Sesc PNB Marcão fala um pouquinho desse aulão para a gente. Então pessoal esse aulão ele é composto de 40 questões de raciocínio lógico de acordo com o edital dividido em 4 blocos de 10 que maravilha Marcão é isso aí 40 questões nessa reta final da ABIN que com certeza deixarão vocês aí de cara para o gol além disso você que está assistindo a gente aqui no YouTube temos um bônus é só você clicar aqui no link porque a partir de agora pessoal todo ao longo da premonição que o MPP vai lançar colocaremos uma bonificação para vocês a gente faz um estudo das matérias e colocamos pelo menos uma matéria vai ter Marcão mas no outro concurso teve duas matérias beleza mas no mínimo uma é garantida por isso que eu peço para você clicar aqui no link e você dar uma olhada nessa bonificação que é um momento uma coisa nova que estamos colocando nos nossos cursos maravilha então aulão da premonição a BIM 40 questões de raciocínio lógico mais uma bonificação para vocês aqui é para passar que a aprovação é certa conto com vocês beijo rumo à vitória e juntos conseguiremos essa vaga valeu galera fiquem com Deus um forte abraço valeu